Sabe aquele carro que não dá vontade de sair dele? É isso que vocês têm visto aí no Tigão, né? Tá com 41.512 km e continua aqui na jornada com ele. Carro delicioso de andar. E a gente faz as tripulias, né? Porque esse motor 1.6 TGDI dispara e você faz as tripulias. Nossa, como anda. Cavalo que anda e que bebe, né? Esse aqui não. Esse aqui é cavalo que anda e não bebe nada. O barulho não dá roupa porque o teto tá aberto. Ainda vou tirar esse barulho do banco, vocês vão ver. Bonitinha, bonitinha. Porra! Buracão! Nessa situação aqui de subida, que eu falo pra vocês que ele dá aquela empurrada forte, ó. Aí. Essa parte aqui é meio chata da impulsão do duplo embreagem, do câmbio de duplo embreagem. Esse carro aqui você é instigado a andar igual um animal. Queimão! Vamos lá. Vamos lá. Ah, não se incomode com os barulhos, porque aqui atrás só tem um bugigando aí. Ô, desculpa. Desculpa, eu não parei pra ninguém na faixa de pedestre. Até minha mala tá aqui. Daqui a pouco vai ter a despedida do Tiggo e ele vai deixar saudades, vai deixar saudades. Um dos melhores carros que passaram aqui no canal, hein? Um dos melhores. Aquela vontade de rodar com ele 50 mil, 40 mil. Aliás, 50 mil, 60 mil. Ficar com ele pra sempre, assim, ó. É muito gostoso de andar. E ele desliza, ó. Queria simular o barulhinho do turbo. Mas não vai dar. Nossa, tem uma roupa caída ali no chão, que eu creio que é do meu carro. Bom, mais um pouquinho pra vocês aí. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido aí mais um pouquinho do Tigão. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Até nossos próximos capítulos. Fui.